Meus queridos, o título da nossa meditação de hoje é Continuidade. É, aí você me pergunta, título estranho, né? Mas esse título veio de um pensamento que eu tive, onde uma frase era dita. Agora, aceitei a Jesus, e agora? O que eu faço? A pessoa quando aceita Jesus, tá ali naquela alegria, naquele momento tão maravilhoso de entrega, de arrependimento de pecados. Um sentimento genuíno de querer melhorar. Mas, e agora? O que fazer? O que vem depois? E aí, eu lembrei das práticas espirituais, também chamadas disciplinas espirituais. Que é justamente aquele processo de santificação que é tão falado. Tantas vezes a gente tem falado aqui. Fala da santificação, mas como é feita essa santificação? O que eu preciso fazer pra ter essa santificação? Aí, eu peguei um pra iniciar, um autor, Donald Whitney. Ele escreveu o livro Disciplinas Espirituais. E eu trouxe uma lista de algumas, mas são várias. Várias disciplinas. A primeira delas que ele cita em seu livro é Absorção Bíblica. Você aceitou Jesus, você genuinamente quer muito servir a Deus, mas não sabe. Aí ele fala, Absorção Bíblica, que é ouvir, ler e estudar. Primeiro, a palavra vem pelo, a fé vem pelo ouvir. Depois, você lê, né? Você, quando você lê, você pode ouvir vários vídeos. Mas quando você lê, quando você escreve, aquilo que você ouve fica fixado. Você tem duas áreas no cérebro, a temporária e a permanente. Então, você vai fixando isso na sua mente. E vai caminhando mais rápido pra essa área permanente, pra você não esquecer. E depois, você precisa estudar. Estudar é também fixar na mente. É você chegar e querer saber mais, mais profundamente. Então, nisso, nessa Absorção Bíblica, você tem três coisas. Memorizar, meditar e aplicar. Memorizar, meditar. Você fica pensando, pensando. E depois, você aplica. Né? Absorção Bíblica. Olha aí, acabei de me converter. Eu vou ler a Bíblia. Mais do que isso, eu vou absorver. Eu vou, sabe, uma esponja que absorve o líquido? É assim que tem que ser. Absorção Bíblica. Ouve, lê e estuda. Se aprofunda. Quero mais, eu quero mais. Aí, vem memorizar, meditar e aplicar. Segunda disciplina espiritual que o Donald Whitney listou. Existem outras. Oração. Falar com Deus. Imprescindível. Você tem que falar com Deus. Terceira. A adoração. Dedicação total e constante a Deus. Os anjos o adoram constantemente. Lê lá em Apocalipse. Os anjos continuamente, de dia, de noite, todo tempo, em todo momento adorando. Precisamos adorar a Deus. E essa adoração, ela pode ser comunitária ou particular. Aí, vem uma disciplina que eu achei bem interessante que o Donald Whitney lista, que é o evangelismo. É uma disciplina também. Deus, Jesus, quando subiu aos céus, ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todos, né? Pra todos. Judeus e gentios. Evangelismo. Uma disciplina. Você precisa evangelizar. Quando você estuda, você quer um jeito de aprender mesmo aquela lição? Ensina pra outra pessoa. Aquilo que você aprendeu, tenta passar pra outro. Tudo que você transmite, fixa melhor em você. O professor não é aquele que sabe mais. É aquele que sabe antes. Então, quando você evangeliza, aquela boa nova, aquela boa mensagem, vai entrando e se fixando em você mais e mais e mais. Então, o evangelismo aumenta a nossa fé. E o objetivo dele é pra alcançar a piedade. Uma vida justa, correta. Uma vida honesta diante de Deus. É esse o objetivo do evangelismo. O mundo tá um caos. E a gente sempre fala, ai, tá faltando Deus no coração das pessoas. E realmente, está faltando Deus. Uma quinta disciplina que o Whitney Pong coloca, Serviço. Você se converteu. Você tá lendo a Bíblia. Você tá orando. Você tá adorando. Você tá tão feliz que você tá transmitindo aquela informação, aquela boa nova pros outros. E agora vem o serviço. Seja na igreja ou na comunidade onde você vive. Serviço. Serviço cristão. Que vai além das palavras. Que vai além do subjetivo. Vai na prática. Serviço. Quando você serve a Deus. Quando você serve a sua comunidade. Quando você serve os seus irmãos. Aquilo vai aumentando o seu amor pelos outros e por Deus. Aquilo vai fazendo você mais responsável pela palavra de Deus. Pelo evangelismo. Você vai se obrigando a orar mais. Pra que aquele serviço seja bem feito. Pra que Deus mostre aonde você deve trabalhar. Qual a necessidade que pede a sua presença. E aí ele põe como sexta disciplina. Mordomia. Tudo que Deus te dá. O que você tem feito com isso? Mordomia do tempo. Mordomia do dinheiro. E aí? O que você tem feito? Essa mordomia. No caso, quem tem uma família. Mordomia da sua casa. Dos seus filhos. Cuidar bem dele. Do seu lar. Mordomia. Tudo que vem à sua mão. Que Deus te dá. Precisa ser bem administrado. Bem cuidado. Senão aquilo que seria uma bênção. Não é. Não se torna. Portanto, precisamos ser bons mordomos. E o que é um mordomo? É aquele que cuida com zelo, com cuidado de algo que não é dele. Não pertence a ele. Ele está cuidando e zelando de algo que é de alguém. E tudo o que temos e tudo o que somos é de Deus. Ele nos deu para cuidar. Precisamos ser zelosos porque o dono um dia vai cobrar o que nós fizemos com aquilo que ele nos deu. Então, mordomia, cuidado, zelo com aquilo que Deus tem colocado à sua mão. Sétimo aqui nessa lista dele, né? Alguns colocam isso aqui bem no começo. O sétimo é o jejum. Jejum. Tão difícil, né? Como é difícil controlar a carne. O desejo da carne. Essa luta constante entre carne e espírito. O jejum. Qual é o alvo do jejum? É buscar mais a Deus. É quebrantar o corpo e a alma. Seus desejos. Sua vontade. Subjugada. Quando você se priva do alimento, você está falando Pai, paizinho. Abapai, papaizinho. Eu quero mais o Senhor do que o pão. Eu quero mais o pão do céu do que esse pão da terra. É isso que você fala quando você jejua. Pai, eu quero mais de ti. Eu quero te buscar. Eu quero te amar mais. Eu quero te servir mais. E eu quero me sacrificar. Subjugar quem eu sou pra que o Senhor fique no controle. Para que o Senhor me ensine. Me ajude a dar mais valor às coisas espirituais do que às coisas carnais. Que esse desejo que eu tenho, eu coloco aos teus pés. E que o Senhor me preencha. Encher-se do Espírito. Deixar o Espírito transbordar dentro de você. Isso é a disciplina do jejum. E quem pratica o jejum sabe disso. Como você sai fortalecido. Como você sai, ao invés de enfraquecer. Ai, mas tá com fome. Teu corpo tá mais fraco. Não. Você sai mais forte. Muito, muito mais forte. Existem até pesquisas dizendo Que o jejum na parte física É... Eu ainda não me aprofundei nisso. Só ouvi falar. Ele provoca uma autofagia. O seu organismo começa a... As células boas começam a se alimentar Das células ruins. Quando você pratica um jejum de 24 horas Começa um processo de limpeza do seu organismo. Então, digamos assim... Eu tô falando da parte física, né? A parte espiritual a gente sabe que é maravilhosa. Mas a parte física... Imagine uma fábrica. Onde você tá continuamente fabricando um item. Chega uma hora que aquela produção constante Vai sujando o ambiente. Vai provocando resíduos. Chega uma hora que você precisa parar as máquinas E dar uma limpeza geral. Lubrificar. Limpar. Pra que na volta, no retorno Fique uma coisa melhor. Um funcionamento melhor. E o jejum também. Você precisa dar uma depurada no seu organismo. Precisa fazer uma limpeza. Então, você veja como Deus é maravilhoso. Uma prática espiritual trazendo benefício físico. É isso que o jejum faz. É bom. É útil. Experimenta você que não fez ainda. Que tá iniciando a sua caminhada com Cristo. E você que já há muito tempo Desprezou essa disciplina espiritual Comece a praticar. E você vai ver o Upgrade, como falam, né? Na sua vida espiritual. Você vai ver Como ela vai se desenvolver Crescer. É muito, muito bom. Agora tem uma coisa. Existem pessoas que até fazem O jejum constantemente Mas usam isso como uma moeda de troca. E o jejum não é pra isso. Jejum tem o cunho espiritual. As pessoas que fazem jejum por um carro Pra comprar alguma coisa Pra conquistar alguma coisa Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você faz o jejum com o alvo correto Que é buscar a Deus E quebrantar Sabe? Esmagar os seus desejos E permitir que os Que a vontade de Deus Prevaleça na sua vida Aí sim você tá no caminho certo. Não use como moeda de troca. Agora Donald Whitney coloca como oitava disciplina O silêncio e a solidão Ou solitude Como alguns colocam Solitude é isso É você se afastar Voluntariamente Você tá ali no freje no dia a dia Naquela correria Naquela lufa lufa Sabe? Não tem tempo pra nada Seu dia precisaria de 48 horas Mas tem 24 Você tem ali como foi na mordomia Administrar seu tempo E dentro dessas 24 horas Tire um momento de solitude De silêncio Que é pra você calar as vozes do mundo E ter tempo Pra ouvir a voz de Deus Pra você não permitir Que aquela correria Aquele agito do dia Que é É um fato A gente passa mesmo Mas Você precisa De um tempo Jesus foi o modelo E ele nos ensinou isso Ele nos ensinou Que ele saia Pra ficar um tempo A sós com Deus Naquele momento Ele orava muito Todo tempo Orando Orais sem cessar Não é passar 24 horas orando Não é isso Mas você tá ligado com o pai O seu dia a dia Você tá Meditando naquilo que você Leu da palavra Você tá pensando Você em alguns momentos Não tem tempo De ter esse momento De silêncio e solidão Mas mesmo no agito Você numa necessidade De fazer a sua oração Relâmpago Quantas pessoas Têm testemunhos Com orações relâmpagos Porque essa pessoa Orava em todo o tempo Mas esse Silêncio Solidão Solitude Também Outra palavra Pra solidão Você ter esse tempo Pra sossegar Sua alma Ter aquele momento De paz De leitura Bíblica Aproveitar esse momento De silêncio Também ler Com calma Não Não precisa ser Muito tempo No começo Porque É um exercício Começa Devagar Mas Constantemente E vai chegar Um momento Que você vai ter Tanto desejo Que o tempo Vai correr Que você não vai sentir Mas você é um Bom mordomo Você vai saber Administrar o tempo Pra não roubar O tempo Das coisas Que são importantes Também Do serviço Das atenções Que são necessárias Você não pode Se isolar Do mundo E esquecer Um bom mordomo Ele sabe Dividir o seu tempo Sabe coordenar O seu dia Tudo tem tempo Debaixo dos céus E da terra Como diz Eclesiastes Pra tudo Tem tempo Peça sabedoria Pra Deus E ele dá Principalmente Quando você Lê a Bíblia Leia provérbios Lê lá em Eclesiastes A administração Do tempo Aí ele coloca Aqui Como nona disciplina Anotações É um diário espiritual Antigamente As pessoas Utilizavam mais Nos séculos Passados Era muito comum A pessoa ter um diário E aquele diário Ele até substituía Os psicólogos Porque quando você Lia o que você Tinha escrito Dias antes Você começa A se analisar E chega A uma conclusão Então você veja Anotações Você tem um caderninho Pra você anotar Nós temos aqui Na igreja evangélica Da paz A nossa irmã Neuzinha Ela tem uma letra Linda E ela sempre Traz um caderninho Pra anotar Os cultos E ela desenha Nesse caderno Ela anota Tudo Quando ela não Escuta direito Ela levanta a mãozinha Dela e pergunta Qual foi o versículo Mesmo Qual foi a E ela anota Tudo Muito bom E é lindo O caderninho dela Coisa mais fofa Aqueles desenhos Lindos Letra bonita Boa desenhista Ela é muito caprichosa E ela é um exemplo De carinho E cuidado Com a palavra de Deus E ela vai anotando isso E ela tem Como consultar depois Ela é uma senhora A gente sabe que A nossa mente Vai enfraquecendo Mas ela não deixa A mente dela enfraquecer Porque Ela tá sempre anotando Aquilo ali Ela aguarda com carinho E ela pode consultar depois Então Nos ajuda a verificar Na caminhada E ali você pode anotar As orações Que você precisa fazer Os pedidos Coisas que aconteceram Bênçãos Você vai anotando tudo O que foi importante Pra você E mais tarde Você consulta Aí ele colocou aqui Como décimo Décima disciplina O aprendizado O nosso aprendizado Ele pode ser Com livros Com pessoas Nos cultos Ouvindo as mensagens Pode ser Com vídeos De várias formas A gente vai aprendendo Então vá Faça cursos Vá Em seminários Aprenda Aprenda Tenha sede De conhecimento Da palavra De Deus Tem Um jargão Ditado Aprender Não ocupa Espaço Aprenda 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 Se você ganha Dinheiro E consegue Bens Aquilo pode ser Tomado Mas aquilo Que você Aprende Ninguém pode Roubar Você Está dentro De você Não é algo Que alguém Possa tirar O teu conhecimento E levar Embora Então aprenda Então Essas são as disciplinas De Donald Whitney Vou falar Sobre outras Então Ele colocou Essas dez Absorção Bíblica Oração Adoração Evangelismo Serviço Mordomia Jejum Silêncio Ou solitude Anotações E aprendizado Isso daí É um treinamento A pessoa Vai Crescendo Então Quanto mais Treinamos Mais fácil Fica Quem quer Ser Por exemplo Um atleta Começa Treinando um pouquinho Mas constantemente Aí a musculatura Vai se preparando E quando você Vê Você está Voando E Outra coisa Para você Amar alguém Você precisa Conhecer Se você Quer Amar a Deus Você precisa Conhecê-lo E ele Já se revelou Através da palavra E através Do verbo Vivo Que é Jesus E agora Nós temos O nosso Consolador O nosso amigo Espírito Santo Aquele que aceita Jesus Recebe de presente A salvação E a presença Viva Do Espírito Santo Dentro Sabe aquela Vozinha Que te alerta Quando você Fez alguma coisa Errada Sabe aquele Sentimento É o Espírito Santo Falando com você Te alertando Não extingais O Espírito Não deixa Essa voz Calar Dentro de você O Espírito de Deus Está Dentro daquele Que aceitou Jesus Cristo Como seu Único E suficiente Não precisa De outro Não precisa Outro Sacrifício Jesus Teve um único Sacrifício E que é Suficiente Então Agora Eu vou falar Outras disciplinas É disciplina Exige Esforço A salvação É de graça Mas a santificação Custa E dentro Desta santificação Estão Estas Disciplinas Essas práticas Espirituais Exige Esforço Nosso Deus já fez Tudo Mas nós Temos Uma função Nós temos Uma Atividade Para ser Praticada Sempre E dentre Essas outras disciplinas Vem a caridade Quando você Dá esmolas Quando você Ajuda Alguém Que está doente Quando você Se engaja No 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 Serviço Na igreja De assistência Social Isso Vai Te exercitando Na prática Do amor Do amor Ao próximo Dois mandamentos Aquele monte De mandamento Dois mandamentos Jesus colocou Amar a Deus Sobre todas As coisas E amar ao seu Próximo Quem cumpre Esses dois Olha só O que Jesus Fala Quem cumpre Esses dois Cumpre Todos os Outros Mandamentos Aquela Montoeira De mandamentos Do Do De Moisés Do Velho Testamento Muitos E muitos Mandamentos Que se você Errasse um Você Caia em todos Jesus Resumiu Em dois Amar A Deus Sobre Todas As coisas E ao teu Próximo Como a ti Mesmo Quando você Consegue Amar o seu Próximo Você não Rouba Você não Mata Você não Adultera Você não Faz um monte De coisas Você não Altera Os limites De um Terreno Você não Ofende Você não Magoa Você cumpre Todos os Outros E a Caridade É um Exercício Aquele Que doa É ele Que é premiado A pessoa Que recebe É beneficiada Mas você Muito mais Outra disciplina A confissão Essa é difícil Confessar um erro É difícil Porque envolve Uma quebra do orgulho Envolve Você se esmagar Para chegar e falar Irmão Me perdoa Fiz aquilo Errado É Pai Eu estou Sofrendo Porque eu fiz Isso E eu sou O culpado Isso é difícil Quando você pisa Numa bola Com o irmão Como é difícil Você chegar E Olha Me perdoa É É Mas é uma Prática Que precisa ser Feita É necessário Você fazer Isso Porque se você Não 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 perdoa O seu Irmão E se você Não é Perdoado A palavra De Deus Diz que as Orações Ficam Interrompidas Então Confissão De pecados E depois E depois Dessa confissão Envolve o perdão É uma Prática Que precisa Ser exercitada Aí Outra Disciplina A comunhão Você Veja aqui Lá Confissão Depois A comunhão Quando você Confessa Quando você Se acerta Com os irmãos A sua Comunhão Fica Muito Melhor É outra Prática Comunhão Pessoas Que não Querem Por exemplo Mais vir Para a igreja Que quebram A comunhão Elas Correm Um risco Muito Grande De se Afastarem Definitivamente A comunhão Ela é Necessária O ser humano Não foi Feito Para ficar Sozinho Ele foi Feito Para ter Comunhão Outra Disciplina A submissão É necessário Você se Submeter A vontade De Deus Se submeter A autoridade De pessoas Que estão Cuidando Da sua vida Espiritual É muito Importante A submissão Culto Público Celebração Celebração É Uma disciplina Você se disciplinar A prestar Culto Quando você Vem à igreja Você não vem Para um clube Você não vem Para um local Para encontrar Uma garota Que você gosta Um menino Que você gosta Para encontrar Sua amiga Para contar Um assunto Não Você vem Para adorar A Deus Para cultuar Ao Senhor As outras Coisas Vêm em consequência Disso Você cria Amizades Você faz Tem serviços Você Pratica Muitas coisas Muitas outras Disciplinas Quando você Vem Primeiramente Cultuar A Deus Então É muito Importante A vida Na igreja É muito Importante Você Que é uma Chaminha Está Junto Com outras Chaminhas Vindo Uma Fogueira Aquele calor O Espírito Santo Tocando Fogo Sendo A gasolina Ali E Aumentando O calor Espiritual É muito Importante A comunhão O culto Público Você celebra A Deus Você adora A Deus Dizendo Senhor Nós te amamos Obrigado Por tudo Que o Senhor Fez Por nós Então Vejam Quantas disciplinas Você Precisa ir Praticando Depois que Aceitou Jesus Você nasceu De novo Precisa Crescer Se você Nasce De novo Você é um Bebezinho Espiritual E esse Bebê Ele precisa Dessas disciplinas Para ir Se alimentando Conforme Você vai Se alimentando Você vai Crescendo A criança Que não Cresce É Tem alguma Coisa Errada É nanismo Espiritual Não é Uma coisa Natural O natural É você Se desenvolver E crescer E depois De crescer Você se Multiplicar Isso É o natural Se isso Não acontece Tem alguma Coisa Errada É Nós tivemos O dia Dos pais Espirituais E Quando você Você Se converte É muito Importante Você ter Pais Espirituais Dentro da Igreja Você ter A confiança De pessoas Que tem Conhecimento Às vezes É até aquela Pessoa Que te Levou A palavra Você vai E tem Esse pai Ou mãe Espiritual Que vai Te ajudar Nessa A desenvolver Nessas disciplinas E Teve o dia Dos pais Existem Pessoas Que não Tem filhos Biológicos Mas Deus Dá a Oportunidade De ter Filhos Espirituais De você Ajudar A desenvolver Uma Vida Ajudar Alimentando Um bebezinho Espiritual É lindo Isso Então Então você Precisa Crescer Então Tudo isso Tá dentro Do processo De santificação Que traz Um crescimento E uma Maturidade Espiritual Então Quando por exemplo Nós lemos a Bíblia Nós não Estamos lendo Um livro Para conhecimento Só Mas nós Estamos Conhecendo Uma pessoa A Bíblia Ela tem um Fio de sangue Ligando Do começo De Gênesis Apocalipse Toda Toda A Bíblia Aponta Para Jesus Então Quando você Lê a Bíblia Você está Conhecendo Uma pessoa Que é A pessoa De Jesus Autor E consumador Da nossa fé E quando você Ora Mais oração Mais espiritualidade Você vai alimentando Mais o seu espírito Do que a sua carne Quanto mais você Orar Mais forte Você fica No espírito Quanto mais Oramos Mais somos Moldados Pelo Espírito Santo De Deus As nossas Orações Ficam mais Alinhadas Ao coração Do pai E o nosso Coração Mais alinhado Com a vontade Deste nosso pai Veja como é importante Quando você Ora O seu Sentimento Fica alinhado Com a vontade Do pai E aí você Começa a orar De maneira Correta Não egoistamente Egoisticamente Sabe Só querendo A sua vontade Vontade carnal Você vai se alinhando A vontade Do pai Então a oração Não muda Deus Mas muda A gente Quando nós Oramos Nós somos Mudados Agora veja só E quando você Medita na palavra Meditar é Refletir Analisar Meditação Meditação É mastigar Sabe O ruminante Ele pega o alimento E fica Vai Ele tira Todos os nutrientes Daquele alimento Isso é ruminar Quanto mais você Mastiga Mais o seu Organismo Físico Né Consegue Absorver Todos os nutrientes Do seu alimento Então Assim É a meditação Você pega a palavra Que você leu Você estuda Medita nela Analisa Vai Se aprofundando Porque Tesouros Escondidos Não são Encontrados Facilmente É preciso Cavar É preciso Ir fundo Pra você Pegar Tesouros Então Mastigue Sabe Absorva Essa palavra E depois Aplica Não adianta Meditar Estudar Ah Só pra mim Um obeso Espiritual Você precisa Ser um Atleta Espiritual Você precisa Exercitar E depois Ir Conquistar Os prêmios Que Deus Tem pra você Tem vitórias Tem prêmios Espirituais Mas você Precisa Aplicar Não adianta Nada O corredor Que treina 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 E não vai Pra uma competição De que adianta É bom Pro corpo dele Ele fica Bom Mas Não é Essa a intenção Do atleta Ele quer Testar Seus limites Ele quer Ir além Ele quer Conquistar Prêmios Uma coroa Está sendo Reservada Pra nós Nos céus Mas pra Aquele Que corre A caminhada Cristã A corrida Cristã Lá tem Um prêmio Pra você E A palavra Meditada Ela nos Confronta Ela nos Molda E ela Nos edifica Isso tudo Traz Amadurecimento Ela Confronta Os nossos Erros As nossas Falhas Aquilo Aquilo Que Precisa Ser Mudado Ela Vai Moldando O nosso Caráter Ao caráter De Cristo Cristo É o Nosso Modelo E Aí Depois Ela Vai Edificando Cada Vez Que Você Vai Aprendendo Na Palavra Vai Aplicando Você Vai Ficando Melhor Cada Dia Você Vai Melhorando E O Jejum Ele Tem Por Exemplo Função Ele Pode Ser Usado Como Arrependimento Tá lá Em Jonas 3 De 5 A 10 Nos Tempos De Angústia Você Pode Jejuar Também Tempos De Dificuldade Foram Usados O Jejum Com Fome Seca Guerras O Povo Jejuava E Buscava Mais A Deus Buscava Aí Tem O Desejo Por Resposta De Deus Lá Em Esther Capítulo 4 Versículo 16 O Jejum Foi Usado Também Buscando Senhor O que Que Eu Tenho Que Fazer Então Essa O Jejum Usado Da Forma Correta Buscando A Deus Em Todos Os Momentos O Jejum Sem Oração E Quebrantamento Não Vale Nada É Dieta Jejum Sem Oração E Sem Um Coração Arrependido Quebrantado Espiritualmente Não Vale Nada É Em Vão Você Tá Sabe Fazendo Dieta Física O Jejum Ele Ele Tem Como Finalidade Buscar A Deus De Uma Forma Intensa E Subjugar As Suas Vontades Buscando A Vontade De Deus A Adoração Adorar A Deus É Reconhecer Quem Deus É Santo Perfeito Eterno Eterno Quando Você Adora Deus Você Exalta E Presta Honra Sabe Por quê? Porque Ele é O Único Digno Disso Digno De Honra De Louvor De Adoração Ele É O Deus Que Tem Que Ser Adorado E Honrado E Exaltado É Uma Necessidade Você Reconhecer Quem Ele É E Exaltar Lá Em Apocalipse Você Vê Ele Sendo Exaltado O Tempo Todo Porque Ele É Digno De Honra Digno De Glória Ele É O Deus Excelso O Deus Eterno Deus Sublime Maravilhoso Glorioso Grandioso Todas as Qualidades Tudo Deus É Isto E Ele Precisa Ser Adorado Por Nós Sabe Fez Tudo Nos Deu Fôlego De Vida Nos Deu O Alimento O Sustento A Natureza A Vida Eterna Através De Jesus Não É Digno De Ser Adorado De Ser Louvado De Ser Amado Exaltado Então Precisamos Adorar A Deus E A Comunhão Ela É Necessária Pro Nosso Crescimento Pra A Aprendizagem E Pra A 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 Deu Quando A Gente Tá Na Igreja A A Gente Vai Exercitando Tudo Que A 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 não é perfeita, porque ela é feita de pessoas imperfeitas. A nossa perfeição só virá quando Jesus voltar e nos der um corpo glorioso como o dele. Ali sim, nós seremos perfeitos. Mas até este dia, somos pessoas que lutam contra a carne. Somos pessoas numa batalha entre a carne e o espírito. Então, quando você está na igreja, não espere perfeição. Espere pessoas buscando a perfeição. E ali naquele, como duas ferramentas se afiando uma a outra, você vai ter que perdoar. Para perdoar alguma falha... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto